Portanto, portanto, eu vou ser obrigado a lhe dar um aumento de salário. Um feliz Natal pra você, Bob. Um Natal feliz, Bob, meu grande amigo. Mais feliz do que todos que eu já te dei. Eu aumentarei seu salário e vou tentar ajudar sua família trabalhadora, meu rapaz. E falaremos sobre seus problemas esta tarde, tomando uma boa sopa de Natal. Mas antes, vamos providenciar fogo. Eu quero que você saia e compre mais carvão. Antes de começar a trabalhar, Bob Cratchit. Pode ir, Bob. Nós temos muito o que comemorar. Vá com Deus, Bob. Sim, senhor. Eu já estou indo. E Scrooge fez mais do que tinha prometido. Ele fez tudo o que prometeu e mais. E para o nosso pequeno Tim, que ficou bom, Scrooge foi como um segundo pai. Ele se tornou o melhor amigo, o melhor patrão e o melhor homem que a boa e velha cidade já havia visto. E passaram a dizer sempre que ele sabia como festejar o Natal. E assim, como o pequeno Tim brindou... Deus abençoe todos nós! Deus abençoe todos nós! Amém.